Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer iscas de peixe na airfryer, tá? Vai ser aquele peixe empanadinho, bem gostoso, bem crocante. Eu ia fazer filé, mas meu filho pediu muito pra fazer isquinha de peixe e, na verdade, não faz diferença nenhuma, né? Eu imaginei que até a isca de peixe é melhor porque cabe mais, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei, vou fazer com o St. Peter, você pode escolher qualquer outro peixe branco, se você preferir, tá? Eu vou cortar aqui em tirinhas, tá? Vou colocar aqui numa travessa pra deixar marinando no tempero. A diferença dessa receita pras tradicionais é que eu vou usar aquela farofa pronta da IOC, tá? Ela é uma farofa de rosca, ela já tem um temperinho. Eu acho que vai ficar super gostoso e super crocante. Eu ainda não testei, tá? Vai ser minha primeira tentativa, mas eu acho que vai ficar boa. Aí, pessoal, a gente vai deixar esse peixinho marinando. Eu tenho uma hora, tá? Pra deixar marinando, então tô super sossegada. Mas se você tiver 15 minutinhos, 20 minutinhos, é o tempo que você tiver, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho de azeite, bem pouquinho mesmo, só pra dar um sabor, que eu gosto bastante. Sal. Como a farofa IOC já é salgada, eu vou colocar pouco sal, tá? Pra não ficar demais. Aí eu vou colocar um pouquinho do meu tempero limão e ervas, que eu adoro. E vou colocar um pouquinho do lemon pepper também, tá? Que ele também tem o limão. E além do limão, ele tem a pimenta do reino. Vou jogar um pouquinho. Não vou pôr tanto, pra não ficar muito forte. Tá? E vou colocar um pouquinho de limão. Apesar do meu filho não gostar do limão, né? Que eu sempre falo pra vocês. Eu vou colocar um pouquinho. Como é só no marinado, e a gente vai depois empanar ele bem sequinho, então acho que não vai ficar com um sabor tão forte, tá? Vou pôr aqui meio limão. Pra quem gosta de limão, pode colocar um limão inteiro. Tá? Que fica muito bom. Ah, e vou colocar também o meu alho desidratado. Pra mim, alho combina muito com peixe. Tá? Então, eu uso esse alho seco aqui, olha, que eu adoro. É um alho moído seco. Tá? Ele tá empedradinho. Ai, nossa, sujei tudo aqui. Ele tá empedradinho, mas eu faço assim. Aí, pessoal, mistura tudo e coloca na geladeira, tá? Eu vou colocar na geladeira porque eu vou deixar uma hora. Se você for deixar 15 minutinhos, só enquanto você prepara os ingredientes do empanado, aí talvez nem precise, tá? Mas eu, como eu vou deixar uma horinha, vou pôr na geladeira agora. Vou mostrar pra vocês, ó. Dá uma boa misturadinha. Essa parte eu gosto de fazer com a mão, tá? Quem tiver aflição, pode fazer com uma colher. Eu gosto de fazer com a mão. Agora eu vou tampar. Colocar na geladeira. E daqui a uma hora, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, agora eu vou começar a empanar, tá? Assim que terminar de empanar, tem que ir pra airfryer. Pra massa não ficar úmida e não estragar a crocância. Então, eu já vou deixar minha airfryer pré-aquecendo por 5 minutos, na temperatura máxima, tá? Que é 200 graus. Vou pôr aqui 5 minutinhos. É ruim que vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Mas, deixa eu só explicar pra vocês antes. Aqui, eu vou empanar na farinha de trigo, camada fina, tá? Não é pra ficar pondo várias vezes, é uma camada bem fininha. Passa no ovo, que já foi bem batido, tá vendo? Tá essa espuminha branca. Tirou do ovo, dá uma secadinha também, uma chacoalhadinha. Passa na farofa e vai guardando aqui, tá? Vamos fazer isso bem rapidinho, pra colocar o mais rápido possível no airfryer e a massa ficar bem crocante, tá bom? Olha, pessoal, eu empanei metade, tá? Eu vou colocar agora, como meu filho vai comer antes, eu vou fazer só metade e aí depois eu faço o resto. Eu vou fazer um pouquinho mais tarde, tá? É gostoso fazer na hora de servir, né? Pra ficar bem crocante. Então, vou colocar aqui. Acomoda bem direitinho. Não ponha uma peça em cima da outra, tá? Aqui. Pronto. Olha, coube direitinho, olha que delícia. Super empanados, estão com uma cara maravilhosa. Agora eu vou colocar dez minutinhos na temperatura máxima. Depois eu vou virar e colocar mais dez minutinhos. Pessoal, deu os primeiros dez minutos. Vou dar uma olhadinha. Hum, olha como tá ficando bonito. Tá douradinho, tá com uma cara maravilhosa, hein? De sequinho. Tem que virar com muito cuidado, porque peixe é super delicado. Ó, pessoal, agora que eu já virei, eu vou colocar mais dez minutinhos, tá bom? Eu vou olhar na metade do tempo, mas eu acho que dez minutinhos é o bastante. Olha, pessoal, já deu mais dez minutinhos. Hum, tá muito lindo. Olha só. Super tostadinho. Vou colocar aqui, eu mostro melhor pra vocês, tá bom? É até bom que vai esfriando um pouquinho, né? Porque ele deve estar super quente. Eu pus, eu mostrei pra vocês, né, rapidinho. Eu coloquei um papel toalha aqui embaixo do prato, porque eu não gosto de colocar coisas quentes direto. Principalmente coisas assim, sequinha, batata frita, isca de peixe, isca de frango, porque, na verdade, ele sua, né, no prato. E aí molha a casquinha. Então, eu sempre coloco um papel toalha, eu corto ele, tá, no formato do prato que eu vou servir. Claro que isso eu faço em casa, no dia a dia, né? Mas eu corto ele bonitinho, no formato, e aí não fica todo suadinho. Olha que lindo que ficou. As isquinhas de peixe, tá, empanadinhas. Agora eu vou provar. Eu fiz um molhinho também, aquele molhinho básico de maionese, mostarda e ketchup. Vou provar um pequenininho. Eu vou deixar o resto pro filhote comer. Gente, que maravilha. Olha isso aqui. Vocês conseguem ouvir o barulho da casquinha? Eu vou morder pertinho pra vocês, ó. Muito bom. E o peixe tá suculento aqui dentro. Ele não secou. Tá fenomenal. Adorei. Podem fazer, viu? De olhos fechados. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.